Música Essa música foi o ponto de partida para a banda de marchinhas Os Estrambelhados surgir há 20 anos. Tudo começou como uma diversão no Carnaval de São Luís do Paraitinga. Só que o público gostou tanto que eles resolveram levar a sério a ideia. A gente cantou a nossa música autoral sem pretensão e para nossa surpresa o público ficou muito gostoso com o som, todo mundo curtindo, pulando, foi uma gostosura tão grande que a gente acabou de descer do palco, olhou um para o outro, vamos montar uma banda para poder tocar as músicas autorais de São Luís do Paraitinga. A música, de autoria própria, fala de um amor de adolescente e acabou dando nome à banda. Uma paixão de adolescente ali que brincava com a mãe, estava na janela, observando. A música ficou em segundo lugar num festival que eu lembro que foi bem forte, várias composições daquele ano até hoje estão aí sendo cantadas. E aquilo deu um impulso para que uma nova geração ali surgisse e que a gente enxergasse, espera aí, será que a gente não pode se organizar melhor enquanto banda? O pessoal sempre lembrava a gente pela música do festival que se chamava Estrambelhados. Foi então que a gente falou, já que o público está chamando a gente, vamos render ao público e batizar como banda Estrambelhados. Os Estrambelhados veio com uma roupagem diferente. Leandro se inspirou na banda Secos e Molhados e até hoje pinta o rosto. Esse é um dos nossos diferenciais, né? A gente colocar o teatro, a cênica junto com a música e apresentar o nosso espetáculo, o nosso show. Sempre reverenciando essa cultura popular que é a marca da identidade de São Luís, mas por que não trazer o pop rock, trazer novos instrumentos, novos arranjos, novas roupagens e transformar essa música ainda mais interessante para as novas gerações que vinham chegando. Logo no começo da formação, eles já foram assunto para uma reportagem da TV Band. No primeiro disco, eles registraram a participação de instrumentistas de peso. E com o passar do tempo, até Chico César gravou uma música com o grupo. Nomes como a Suzana Salles, o Chico Saraiva, o Lincoln, o André Magalhães. Depois do nosso segundo disco, o Betão Aguiar produziu, junto com o Chico Salém. E depois, se pega no terceiro, a gente teve a felicidade de ter o Chico César cantando, uma composição local. A gente sempre, né, marcando esse território, né? A música autoral, a música regional é o que a gente tem que mostrar aí para o Brasil. Mas eles contam que também tiveram shows inesquecíveis. Foi em janeiro de 2020, no Sesc Taubaté, né? E cujo show a gente teve lotação máxima, inclusive ficou gente para fora. Só com músicas autorais, de fato, da banda, né? E foi muito bacana que todo mundo cantando apenas nos pulmões, né? E aquilo foi muito emocionante para a gente. A banda, que começou com oito integrantes, cresceu. E novos músicos passaram a fazer parte. Arcanjo foi o último a entrar na banda. Ele, que está há dois anos com o grupo, passou de espectador para integrante. É um astral muito bacana no palco. Então, eu ficava lá assistindo aquele show bonito, tudo ensaiadinho, tudo casadinho. Falaram, nossa, que gostoso, né? Ficava pulando aquele carnaval. Daí, quando surgiu o convite, nossa, agora eu vou conseguir curtir lá em cima do palco. É claro que os 20 anos da banda pedem algo especial. E por isso, os estrabelhados preparam um show novo, com os principais sucessos e muitas novidades que estreia neste carnaval. Tem um figurino que a gente está confeccionando para essa data em especial, no carnaval aqui de São Luís do Pareitinga, né? E a gente pretende, logicamente, circular com esse show no estado de São Paulo. E ainda, esse ano, propor aí o lançamento de um novo disco. 20 anos depois, eles agora têm até a história da banda registrada no Museu Oswaldo Cruz entre as bandas de marxinhas. E para os próximos anos, eles só desejam que os estrabelhados façam ainda mais sucesso. Até porque é só começar a tocar que o público para para ver. Que venham mais, né? 20 anos, 20 anos, mais 20 anos. O público pode esperar muita coisa, muita novidade aí, né? Não, com certeza pode esperar, né? E a gente espera o público para poder cantar junto conosco. E aí E aí Tchau, tchau.